É coli entreotoxigênica, por outro lado, são da mesma espécie. Dessa vez, não queremos saber se aderem ou não aderem, etc. O mais importante para nós é o fato de que ela produz uma toxina. Por ser esse fenômeno o mais importante, nós vamos falar nisso daqui a pouco. Ela provoca diarreia e não desenteria.